Ah, lelec lec 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 Despediram e ele respondeu A nova e o tempo do Edson Bresci Ha, 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 ha Andando pro lado, girando, girando, girando pro outro Andando pro lado, girando, girando, girando pro outro No passeio do volante, quero ver o baile todo A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje não é o dia da trilha Pera, deixa eu arrumar isso aqui Aí rapaziada, o vídeo é muito louco Você viu como é que a gente é sortudo, né? Vai gravar um vídeo Andando com a bike, empinando Aí o outro aqui cai e se mata quase A bike vai, sai a roda É porque eu não gravei o Gilson caindo O cara me conserta Não, filmou Filmou não? Não, acho que não Imagina, é um bom feicão Deixa eu tirar aqui da cabeça Não, coloca na cabeça pra ver se a toque é na cabeça aí Lembrando, já deixa o seu like aí Se inscreve no canal, bora chegar a mil inscritos aí Falta pouco, postei um vídeo ontem Vai ter vídeo hoje de novo E é nóis, se inscreve aí Deixa o seu like quando já tá andando aí Não se esqueça de seguir eu lá no Instagram Eu tô com um Instagram novo, aquele lá perdi já era Me segue eu também lá Já os fernantes 370 Caiu Eu vou me matar Eu vou me matar Ô, velho, vai sair a roda, miséria Cara doido Esquece ele, mano Olha lá Não falei Pelo menos a roda tá Quaseado, o vídeo foi esse Se você gostou Deixa o seu like aí É likezão pra nós aí Valeu, falou, fui Não se esqueça de se inscrever E assinar o sininho Pra não perder os próximos vídeos Todo sábado e domingo Tá saindo de vídeo aqui no canal E no meio de semana Pra gravar vai tá saindo também Valeu, falou, fui